O que é isso? Começando de Brasil Pensa mais, me compreendo a cabeça, os pés Mesmo a sátira, eu não me lembro E maluco, né? E maluco, né? O milagre, o mundo que Deus criou pensou em você Fiz a violar, já fez o genital Sem pensar em nada, fez a minha vida E te entendi Sem contar nos dias que me faz, porém Sem contar nos dias que me faz, porém Sem contar nos dias que me faz, porém Sem contar nos dias que me faz Vira-lho, apare carried em dia Eu não tenho nada a esconder agora pra valer Faz o que eu vejo Não tô nem aqui Não tô nem aí O que dizem agora é ser feliz Viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me mostrar tua mão na minha Meu amor Eu não tenho nada a esconder agora Sem fim Meu amor Não há mal nem tu gostar Vamos ver Eu não tenho nada a esconder agora Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder giờ Eu não tenho nada o meu amor Devagarzinho, devagarzinho, começar devagarzinho Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus que eu não pude dar Seu amor na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e a solidão E a minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu tô fugindo dessa sombra O sonho verde se passar E na parede do meu quadro ainda está O teu retrato é o meu poder Lembrar, você é bem me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento que eu nem você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Algo assim Tudo pra mim O que eu sonhava Vem ver de você É mais do que eu sei Mas que vencer Mas que eu esperava Vem ver Sou feliz Gostava tanto de você Não, não vá E mora nem Não, 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 não Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Pequenário Não, não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora